Por que as pessoas poderiam copiar as pessoas de sucesso, poderiam seguir as pessoas de sucesso, praticar tudo que essas pessoas praticassem e ter o mesmo resultado e elas acabam não tendo? Por que o resultado não aparece? Porque você precisa pensar como a outra pessoa pensa, você precisa sentir como a outra pessoa sente para executar da forma que você precisa executar para que você possa ter o resultado que aquela pessoa tem. Existe uma coisa importante que você precisa entender. Você pode mudar esse cenário da tua vida, teu resultado? Você pode mudar sim a qualquer momento, mas para isso você vai ter que entender que é possível sim você mudar a sua vida desde que você muda a forma de você pensar, que você muda o seu sentimento, que você muda as suas ações. Só que isso não é tão fácil porque esse ciclo ele fica se repetindo. Se eu penso na escassez, se eu penso no medo, o meu sentimento é de escassez, o meu sentimento é de medo, o meu sentimento é de retração e eu não consigo ter a ação. Qual que é a minha ação? Ficar calado, ter medo de crescer, ter medo de montar meu próprio negócio, ouvir as pessoas que também têm medo, que eu vou acabar atraindo para o meu círculo de energia todas aquelas pessoas que pensam como eu. E é muito difícil você sair desse ciclo. Quebrar esse ciclo é muito difícil, é muito desafiador, porque você é a média das cinco pessoas que mais você convive. Se você conviver com pessoas que pensam como você, pessoas que sentem como você, a tendência é você nunca sair desse círculo.